Você deveria estar acostumada a andar numa fazenda que mais se faça. Mas é que hoje eu fui à Igreja da Glória Missa. E depois eu encontrei o meu primo Miguel e ficamos andando sem parar por mais de uma hora. É por isso que eu estou cansada. Miguel, você tem um primo então, olha a linda prima? É, Miguel é irmão de Adélia. É mais do que um primo, mais do que um irmão. É meu melhor amigo. É a pessoa que eu mais gosto no mundo. Num outro sentido, é claro, você sabe. Eu sei. Um bom amigo faz falta. E os homens, já percebeu? São melhores amigos das mulheres do que as próprias mulheres. Alice só tinha amigos homens. Quero dizer, eram os melhores. Sempre uma informação nova. Mas você, você era a sua melhor amiga. E Vanessa, Laurita e tantas outras. Coloque-me de lado. Eu e Alice éramos um caso à parte. Mas Laurita, Vanice, todas essas, viviam aos pés de Alice, mais nada. Veja, o bom Meneses que já morreu, marido da Laurita, era mais amigo de Alice do que a própria Laurita. Alice costumava dizer que com as mulheres sorria, mas que rir só com os homens. É engraçado, mas você tem razão. É, mesmo os amigos da casa e as amigas. Eu me dou mais com o Pedro Monte do que com a dama e Sanches, por exemplo. Aqui pra nós, que ninguém nos ouça. Mas tirando pouquíssimas mulheres, a maioria insuportavelmente tola e vaidosa. Eu não sei. Acho que pode ser assim. É, eu sim. Nós tínhamos um diário, Alice e eu. Tudo que pensávamos, que sentíamos, colocávamos no nosso diário. Faço o meu até hoje. Certamente você estará nele num dos próximos dias. E o diário de Alice? Não sei. Quando morreu, suas coisas desapareceram como no encanto. Deram-se algumas roupas, sapatos, papéis, livros, objetos pessoais. Tudo isso não sei que fim teve. Eu acho mesmo que só Roberto, ou talvez Juliana, possam dizer onde foram parar. Você não tem diário? Não, não, eu comecei alguns, mas depois eu esqueci. Bem, é que eu também tenho um pouco de pudor, de vergonha de escrever coisas. É, coisas que eu sinto e... Como se alguém pudesse lê-las na minha ausência. É que eu não confio no meu diário. Deve achar que as mulheres foram feitas para fazer comida e costurar as minhas do marido, não? Não faz mal. Quase todos os homens pensam assim. Eu estou atrasada. Desculpem mais uma vez. Lúcia de Corris. Em São Paulo, veja só. A polícia na semana passada prendeu duas moças, duas alemães que trabalhavam no bar, só porque elas estavam vestidas de homem. Verdade. Deu nos jornais. Elas queriam pregar uma peça, uma companheira, mais nada. Pronto. Estou novo de novo. Vamos passear? Vamos. E os outros? Ah, isso é uma sala de jogos. Aqueles três não se largam. Munhoz tem medo que Pedro lhe tire a atenção de Adélia. Pedro tem o mesmo medo em relação a Munhoz. Então vive os três grudados. Bem, eles que fiquem aí. Vamos só nós três. Vou dar um jeito no meu rosto. Não demoro. Vejo que está gostando de Lúcia. Estou. Mas eu vejo que você fica mais alegre perto dela. Rejuvenescido. Quer andar, quer passear. Como não tenho visto ultimamente. Lúcia é mesmo uma pessoa muito simulante. Verdade. Ela me faz bem. Assim como o Miguel, é simulante para você. Mas o que importa mesmo é o amor que eu sinto por você. Um grande amor. Um amor como só encontramos na ópera. Talvez eu possa compreender tudo isso muito mais do que você pensa. Lembra-se de as máscaras do livro? Miguel é Pierrot, você é Arlequim. É de ambos que Colombina precisa. Pudesse eu repartir-me e encontrar minha calma. Dando Arlequim meu corpo e a Pierrot minha alma. Quando tenho Arlequim, quero Pierrot tristonho. Pois um dá-me prazer e outro dá-me o sonho.